Futebol Jovem Pan, informação e comentários, um time de craques que tocam de primeira. Reportagem, opinião, futebol é na Pan. Campeonato Brasileiro, São Paulo abre 7 pontos de vantagem na liderança. Será que algum time ainda pode tirar o título do brasileirão do tricolor paulista? Quem responde é Flávio Prado aqui conosco. Salve Flávio, bem-vindo. Bom dia, bom dia Thiago, bom dia Adriana. Olha, só o São Paulo mesmo, viu? Se você for olhar bem, o São Paulo pode abrir dentro de uma semana até 13 pontos. Ele joga no final de semana contra o Corinthians, o Atlético Mineiro joga contra o Atlético Paranaense no Paraná e depois joga o São Paulo e o Atlético no Morumbi. O caminho está muito aberto, o São Paulo voando, sobrando. Final de semana tem eleições, mas está tudo muito tranquilo no ambiente do Morumbi. Libertadores da América, o Santos teve um bom resultado agora contra o Grêmio na semifinal. Aliás, vai ser um duelo interessante. Quem é favorito, hein Flávio? Depois do jogo de ontem a gente não consegue ver favoritismo. O Santos jogou muito bem, jogou de igual para igual. Para mim, foi vítima de um pênalti. Aqueles pênaltis à brasileira no último minuto. Mas é 50% a 50%. Claro, foi legal conseguir um gol lá fora, mas isso não dá vantagem ao time do Santos tão efetivo assim. Já o Inter sonhou alto, né Flávio? Mas acabou caindo, não teve jeito. Não teve jeito. O Boca realmente destrói os brasileiros. São 20 duelos pelo Libertadores. 17 vitórias do Boca. O Inter chegou a vencer o jogo no tempo normal, mas acabou perdendo nos pênaltis. Aliás, as duas únicas vitórias do Abel, desde que ele assumiu o time depois que o Cudê foi embora, foram duas vitórias, mas ele perdeu os dois jogos depois dos pênaltis para o Boca e para o América Mineiro. Flávio, só para a gente fechar, e que coisa, hein? Estávamos se lembrando nessa semana a sua participação na cobertura da Copa de 82, ainda na TV Record e Rádio Record. E Paulo Rossi morre aos 64 anos. Ele, claro, fica associado muito com a história aqui do futebol brasileiro, mas era um bom jogador. E tem aquela discussão se ele poderia ou não disputar a Copa de 82, depois de se envolver com o escândalo da loteria esportiva lá na Itália. Qual que é o legado dele no futebol, hein Flávio? Ah, sem dúvida, essa história de 82, o jogo contra o Brasil, aquela fase final de Copa que ele disputou foi espetacular. O Paulo Rossi era um cara meio retirado, meio quieto mesmo, tanto é que ninguém sabe o motivo da morte dele, mas é de se lamentar, perdemos em pouco tempo Maradona, Sabela, e agora Paulo Rossi muito triste, a nossa homenagem a esse jogador da história das Copas do Mundo. Exatamente, artilheiro da Copa de 82 com 6 gols. Flávio, bom trabalho para você, até mais tarde, estaremos te acompanhando.